Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos ao canal do Waka, como sempre é um prazer ter vocês comigo Galera, estou trazendo hoje pra vocês InterGalactic Fishing Se você gosta de jogos de pescaria, isso aqui vai ser o jogo pra você E outra coisa, se você gosta de RPG, esse jogo também é pra você E se você gosta disso tudo misturado, melhor ainda, tá galera? Vamos começar uma nova jogatina e eu vou tentando falar sobre o jogo com vocês Enquanto o jogo começa, se bem que é bem rápido o loading Obviamente eu sou o Sr. Waka, o Mail, ok, esse cara sou eu mesmo, olha aqui Aqui um dia, né? Let's go, let's go, let's go Então a gente começa no Ancobo Lake, a gente não tem nada basicamente, é isso Galera, esse jogo aqui, tá? Não assusta com o gráfico Ele é extremamente simplista mesmo, tá? Só que ele tem mecânicas muito legais e que dá um diferencial muito grande pra esse jogo aqui, tá galera? Então eu sou o Waka, eu vivo nesse lago aqui, perfeito Alguns anos atrás, esse lago foi adicionado na rede de teleporte universal, né? Que é uma rede que tem diversos lagos dentro dela E você pode, basicamente, se você participa dessa rede universal de teleporte Você consegue teleportar de lago a lago, tá? Então, isso é bem interessante Perfeito, então agora ele vai contar uma historinha pra gente E nós vamos tirar nossa licença de pesca, vocês vão ver, é bem legal, tá? É bem legal mesmo E instantaneamente teleportar a gente pros lagos, igual eu já contei pra vocês Se tornou um esporte de pescaria A pescaria se tornou um esporte, né? E começou a virar um negócio, o negócio explodiu, né? Começou a dar muito dinheiro Contudo, recentemente a população de peixes tem caído, decaído muito E alguns peixes têm morrido do nada E ninguém tem certeza do porquê Por causa disso, as cidades e os negócios por perto dos lagos estão em declínio Ou seja, o negócio estava assim, são de repente afundando, né? Não era um negócio perene, galera Então, o mayor, o prefeito aqui de Ancobo Ele veio falar comigo Tá formando um comitê de exploração E aqui começa, galera, aqui começa, tá? Então, formando um comitê de exploração Com o objetivo de salvar esse lago Comprou um teleporter que eu posso colocar no meu U-Boat Que eles chamam E ele me recrutou pra viajar através do universo Nos diferentes lagos E tentar descobrir o que ir salvar Ancobo Lake Ok, tentar descobrir o que tá acontecendo e salvar Ancobo Lake Eu preciso começar a minha jornada passando no teste de licença Primeiro eu tenho que tirar a licença, como eu contei pra vocês, né? A licença aqui, galera Ela é meio que... É legal isso aqui Porque ela meio que desafia, né? Ela fala, olha Se você não passar nos testes Você não vai ter a licença, né? Mas o legal é que a licença O processo de tirar a licença Que é meio que o tutorial do jogo, tá? Vocês vão ver Então, parabéns Esse é o novo U-Boat, né? Beleza, etc, etc, etc Uou, isso é um monte de acrônimos Perfeito Vamos fazer essa licença aí Beleza, estou pronto Vamos pro... Vamos mover o Bolt Eu tenho que apertar WSD Eu já movi ele, tá? Eu deveria ter dado Perfeito Então agora eu tenho que... O que? Teleportar o UltiBolt, etc Licença Teleportar pro lago Ficando no UltiCorp Lake Travel UltiCorp Lake Teleport Perfeito Era isso que ele queria que eu fizesse, né? Que eu fosse pro UltiCorp Lake Perfeito Teleportei aqui Beleza Eu teleportei aqui E agora... Eu tenho que conversar com esse cara Ok Vamos conversar com esse cara aqui Cheguei perto dele Apertei T E aí? Estou conversando com você O que você tem pra me falar? Nada ainda? Pode ficar no loop infinito aqui, né? Você pegou alguma coisa? Nada 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 Então tá bom Tchau Beleza E agora eu tenho que fazer o que? Beleza Ele tá falando pra eu tentar pescar alguma coisa aqui E mais alguns detalhes, né? Como aumentar a resistência, diminuir a resistência, coisas desse tipo Da minha... Da minha vara Isso parece ser fácil Vamos remessar Ok Era isso só? Perfeito Agora o próximo... O próximo espaço O próximo passo É... Medir a resistência, né? Eu tenho que prestar atenção na resistência da linha Porque aparentemente quando ela aumenta É quando o peixe mordeu a isca, né? E eu preciso... Tá, ok Entendi Eu vou mostrar pra vocês Aqui O peixe já foi pego aqui? Não Não foi não Ok, galera Peguei o peixe Tá? Foi complicado Eu tenho que apertar o botão direito Quando ele morde Porque senão eu não pesco Beleza Peguei ele aqui Então o que eu tenho que fazer? Ele vem pra cá Não necessariamente eu peguei ele, tá? Por enquanto eu só posso carregar 4 peixes Estou olhando pra câmera no lugar errado Por enquanto eu posso carregar só 4 peixes, galera, tá? Então esse peixe aqui eu analiso e tal Clico nele Perfeito Então é isso Então é isso Peguei meu peixe E agora ele tá mandando Eu fazer uma das coisas Que é um dos diferenciais desse jogo Que é fazer o dissect do peixe Que é dissecar Fazer o estudo dele, né? Então vamos fazer isso, tá? Eu tenho que clicar aqui com o botão direito E clicar em dissect O que que isso faz, galera? Isso me dá mais informação sobre esse peixe Eu consigo mais informações sobre esse peixe O que que ele gosta O que que ele não gosta Que tipo de água que ele tá Que hora que ele Que é melhor pra pescar ele Coisas desse tipo, tá? E uma das coisas que dá pra fazer Nesse jogo, por exemplo É você pegar informações desses peixes Reunir informações dos diferentes lagos Eu acho que ainda não dá pra eu mostrar pra vocês Mas ainda não dá Porque eu tô travado no tutorial Ele tá pedindo pra eu trocar minha lure É... Eu não me lembro como você faz isso Acho que é inventory mesmo Eu não troco pra lure B Perfeito Ela é uma... Essa é uma... É uma isca de superfície E agora ele tá pedindo pra eu voltar Pro Ancobu Lake Perfeito Então vamos no travel aqui de novo Por enquanto não dá pra ver, tá galera? Mas vocês vão ver que depois Que nós completarmos essa licença Existem, se não me engano 55 lagos E cada um dos lagos É gerado proceduralmente O que que eu quero dizer com isso? Cada lago A cada vez que eu jogar Vai ser diferente um do outro, tá? Não necessariamente ele vai ser igual E isso... É isso mesmo? Não... Na verdade não é isso Porque eu posso compartilhar Não, eu acho que é isso mesmo Acho que é exatamente isso mesmo Ok? Vamos lembrar disso Tá falando sobre o teleporte Home dock, etc Perfeito E agora ele tá mandando eu ir Eu vou comprar de peixes Eu posso vender coisas Eu posso vender coisas Equipamentos Eu posso comprar coisas aqui Retornar pro lago Uma das principais coisas Que você quer fazer Dentro desse jogo, galera É ir equipando seu barco Você pode equipar ele Por exemplo Com um scanner Que ele vai escaneando automaticamente O lago que você tá pescando E eventualmente você vai conseguir Ter informações Que você precisa sobre aquele lago Tipo de peixe Profundidade Qual a melhor vara Coisas desse tipo, tá? Então, perfeito Vamos terminar isso aqui Vamos pro travel de novo Que eu acho que é exatamente no travel Ele mandou eu ir pra algum lugar Eu não vi, né? Na verdade não Ele tá falando Voltar aqui pra Mayor Dock Vamos conversar com ele E agora ele vai me dar Nossa primeira missão Ele mandou eu viajar pra algum lugar Lacuir Lagoon Eu tenho certeza que é pra Lacuir Lagoon Mas o que eu tenho que fazer lá exatamente Eu não sei Vamos teleportar pra lá E agora vocês vão começar a entender A diferença do jogo, tá? O diferencial Então eu cheguei aqui Tem outras pessoas pescando Eu posso vir bater um papo com eles Normalmente eles não gostam, tá? Porque você atrapalha eles a pescarem Se você chega muito próximo Olha só Vamos chegar aqui Ah, eventualmente também Eu vou andar bem mais rápido Que eles vão bater um papo aqui Pegou alguma coisa? Ah, ela pegou isso aqui Com as Shine Ludes Ok, thank you É isso aí Ahm Eu vi minha missão aqui Eu tenho que pegar quatro peixes Desse lugar E voltar pro prefeito lá Tá? Yankobo Perfeito Então ok Vamos começar pescando aqui, galera Vamos ver se a gente pesca alguma coisa Tô com a isca de superfície, né? Tô com a isca de superfície Deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui, galera Peguei Peguei um peixinho aqui E tal Com a isca de superfície mesmo Bacana Olha aqui Root, né? Ele é de 1.56 libras E ele vai fazer parte da minha missão Então pra mim tá ótimo Vou continuar nossa pescaria, galera Vamos ver se a gente pega alguma coisa Ok? Peguei de novo, galera É isso aí A gente não pode esquecer de puxar a linha, né? Tem que apertar com o botão direito Senão não fisga Ok O peixe já tá se entregando Perfeito Ok 20 libras Isso vale mais Vale 8 créditos Legal, legal, legal Vamos ver se a gente pega os outros dois Que nós precisamos aqui, galera Fiquei muito tempo pescando ali Não peguei nada Vamos dar uma andada aqui, né? Pra ver se a gente chega em algum lugar Um pouco mais bacana Tenta pescar aqui perto desse lugar aqui, né? O lugar aqui parece estressante Uma entradinha aqui Vamos pescar aqui, galera Vamos ver se a gente pega alguma coisa Mais um Mais um, galera Mais um Tem que pegar com o botão direito Senão não fisga mesmo, tá? Acabei de fazer o teste E ok Esse foi até fácil de tirar Ele não brigou muito Mas ele é o nosso maior peixe E o que vale mais grana também, né? Ok Mais um aqui, galera Mais um a gente vai conseguir cumprir Opa Fisgou, hein? Fisgou, hein? Nossa, que sorte Dois peixes seguidos É a primeira vez que isso acontece Esse briga um pouquinho mais, ó Um pouquinho mais complicado de pegar Ok Ok Beleza 17.8 Não é o maior Se inscreve-se apenas Mas é o suficiente Pra nós cumprirmos Nossa missão, né? Vamos voltar lá Pro nosso lago E aqui nós vamos falar com o prefeito Entregar os quatro peixes pra ele E ver O que ele traz Pra gente, né? Vamos Na doca do prefeito aqui Apertar T Perfeito Eu fiz isso Tá aqui os quatro peixes Beleza Toma esses quatro peixes Ele vai jogar esses quatro peixes no lago E vai ver o que acontece Joga aí Vamos ver o que vai acontecer Ele jogou os peixes no lago E alguns segundos depois Todos os quatro Estão Estão flutuando na superfície Morto Ops Ele fala Isso não funcionou Ok Pensei que ia funcionar Aí ele manda eu falar com o doutor Mathieu Aliás, a doutora Mathieu Ela é uma cientista E ela mora no Benson Pound É, acho que é alguma coisa assim Vamos me travel aqui de novo Vamos ver se ela tá aqui Não, não tá Deve ser algum lago então Benson Pound Vamos lá Falar com ela Ver se ela consegue ajudar A gente a solucionar esse problema Dos peixes mortos Vamos em travel de novo Vamos na casa dela Na doca E aí, tudo bem? Senhorita é a doutora Mathieu Eu vim mandar eu falar aqui com você É isso aí Alguma coisa aconteceu Eu só cliquei Eu joguei isso aqui completamente Sem querer Eu quero ver qual a missão que eu tenho Quatro peixes do Lago Zacarias Então vamos pro Lago Zacarias Vamos pegar esses quatro peixes Trazer aqui pra ela E ver o que ela fala pra gente Tá aqui o Lago Zacarias Vamos pra lá Vou pegar os quatro peixes Rapidinho aqui, galera Rapidinho E eu já volto com vocês Galera, só uma coisa Esse lago aqui tem cara de peixe Olha só Parece um Goldin Faltou só o chifre aqui, né? Peguei um Let's go Let's go, baby Let's go Let's go Sem escapar Sem escapar Sem escapar Lamba Ok Pegou um sucesso Vale pra missão Pra mim tá ótimo E é isso Mais um, galera Mais um Vamos puxar esse peixe aqui Uou Esse tá brigando bastante Será que ele é grandão? Será que ele é grandão, galera? Agora ele parou de brigar Aquela hora Agora ele tá brigando de novo Let's go Não Na verdade é Ah, tô ok Ok Três libras Iris variris Peguei um peixe aqui Que eu tô brigando com ele Faz meia hora já, tá? O cara não vem, galera Esse peixe aqui é grande, viu? Esse peixe aqui é grande Eu fiquei um pouco tempo sem pegar nada aqui De repente esse cara aqui veio A gente consegue tirar ele Ok Ele tem 5 libras Não sei Deve ser bom I don't know Ele é de 22 centímetros Na verdade Polegados Aqui tem polegadas Uma das coisas que os desenvolvedores poderiam adicionar É a mudança de De Medida, né? Seria maravilhoso ter isso aqui em centímetros Tudo mais, né? Tenho muito mais noção de centímetros Com certeza Vou continuar aqui, galera Faltou um peixinhozinho só Galera, uma das coisas que acontece aqui Agora tá bem à noite Dá pra ver aqui Pelo horário, né? Quando tá à noite Você habilita o night vision Automático Que é bacana Existem alguns peixes Que são melhores Para serem pescados À noite Existem alguns peixes Que são melhores Para serem pescados Durante o dia Eu vou Pescar aqui um pouquinho Durante a noite Vamos ver se a gente pega alguma coisa Que eu tô bem Curioso até Pra ver se tem alguma coisa Que vale a pena E aí, galera Finalmente peguei mais um Viu? Passei a noite toda pescando Testei todos os tipos de vara aqui Na verdade, não todos, né? Mas os meus dois tipos de vara que eu tenho E finalmente eu peguei O último peixe Vamos lá Vamos voltar Eu preciso Onde que ela ficava? Em Bersaopaldo, né? Acho que era aqui mesmo Que eu vou falar Com a Doutora Mattels E nós vamos Entregar O pedido dela, né? Vamos voltar lá pra ela Vamos conversar aqui com ela Ok? Cheguei É isso O que você falou? Daquered Lake Ah, eu tenho que falar com o Mayor Na verdade Lá em No Combo Lake Vamos pra lá Vamos voltar pra nossa Terra Natal Aqui tá a noite Que coisa Será que tem diferença Entre os Lakers? Entre os Lakers não Entre os lagos Ela falou disso aqui Então É isso Vamos ver se vai funcionar Eu tenho os peixes Que a Doutora Mattel Pediu Eu tenho Tá aqui Olha aqui Pronto Ok? Agora ele vai tentar de novo Vamos ver se vai funcionar Você não acha que tem um jeito mais científico de se fazer? Qual que seria o jeito mais científico? Vai lá Vai lá Os peixes flutuaram mortos de novo Pensei que a Doutora Mattel Tinha dito Dito que eles Esses peixes Deveriam ser Aptos a sobreviver aqui Eu acho que você deveria falar com ela de novo Ok? Vamos lá falar com ela de novo Vamos ver o que ela tem pra dizer agora Não lê que data Eu quero em travel Vamos em Bem São Paulo Vamos teleportar pra lá E vou falar com a Doutora Mattel E vamos ver o que ela vai falar Aparentemente tem que ser um jeito mais científico E não exatamente esse Vamos falar com ela aqui Como foi na pergunta Ela fala Alguma coisa está realmente passando Esses peixes deveriam estar compatíveis com a água em Ancobo Lake Tudo bem Eu preciso que você faça alguma coisa pra mim Tome esse teste Esse módulo de teste de água E instale no seu Bolt Então volte ao Ancobo Lake E faça alguns testes Então retorne pra mim E eu vou dar uma olhada nos resultados Então peguei o nosso primeiro item aqui Pra equipar nosso U-Boat E esse item também Galera Ele me permite coletar dados Do lago E isso vai me aperfeiçoar Depois mais pra frente Pra que eu consiga pegar peixes melhores Galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Pedindo por mais episódios Afinal de contas Essa série aqui Só vai continuar De acordo com o interesse de vocês Eu acho o jogo super interessante De verdade Acho que tem muita coisa Pra se descobrir Tem um monte de módulo Que eu não mostrei pra vocês Tem várias coisas Que eu não mostrei pra vocês Não mostrei como que o torneio funciona Eu não mostrei Como o módulo De análise de peixe funciona Coisas desse tipo Tem várias coisas aqui Galera Uma das coisas muito legais Que eu não mostrei também pra vocês Como funciona É a criação Das nossas Das nossas varas Dá pra editar aquilo ali E colocar ela compatível De acordo com o lag Se eu tenho conhecimento do lag O jogo é muito legal Eu vou deixar o link na descrição Também pra quem se interessa Pelo jogo E é isso Meu nome é Waka Mais que um prazer Pra vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau